O prefeito Ulisses Maia também está participando dessa caravana da MP, uma caravana de atualização e que fala principalmente desse momento que o senhor está vivendo, que é a transição. O quanto é importante a participação do senhor aqui? É muito importante, na realidade, são dois momentos. A transição é muito importante para o grupo que assume as prefeituras, os novos prefeitos e prefeitas, para que não haja interrupção do trabalho na cidade. Mas também existe um trabalho muito importante que os municípios precisam fazer, é o fechamento de mandato. Então existem muitas regras da legislação, Tribunal de Contas, que os prefeitos e as prefeitas precisam obrigatoriamente atender, independente se fizeram sucessor ou não. E são regras importantes que a gente defende, porque todas elas buscam dar máxima de transparência, para que não só os eleitos conheçam a realidade dos municípios, mas para que a população também tenha acesso, conheça e possa saber onde está aplicando cada um dos seus recursos. Bom, e tem também os marinheiros de primeira viagem, que precisam aprender com o senhor, por exemplo, que fez dois mandatos. Falávamos agora com o prefeito eleito de Arizona, que está indo para o quinto mandato dele, e ele dizia, ser prefeito envelhece, porque é muita responsabilidade. São prefeitos novos pelo primeiro mandato, são muitos reeleitos, muitos que também já foram prefeitos do passado. Na realidade, o Brasil carece de lideranças políticas, você olhar aqui na nossa região, quantos que voltaram, então você carece, as cidades carecem, a vida pública carece de novas lideranças. A gente sempre tem estimulado que surjam novas lideranças. Aos prefeitos que já exerceram mandato, eles também precisam de uma adaptação, porque as normas vão mudando e mudando com muita rapidez. Da mesma forma que a tecnologia muda ano a ano, a legislação para se adequar os municípios a essa tecnologia também muda. Então, o que era quatro anos atrás, oito anos atrás, doze anos atrás, é completamente diferente hoje. Então, vale aí uma preparação para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti